A estação no momento da pandemia está sendo desenvolvida e parceria com o SEG e com o DEPEN. Cerca de 3 mil máscaras estão sendo distribuídas aqui na cidade. Elisa Vital, o presidente do CONSEG, inclusive o hospital, no SENSE, guarda municipal, outras instituições também estão recebendo essas máscaras, né? É verdade, nós conseguimos fazer essa parceria com o DEPEN, com o CONSEG entrando com os insumos, o DEPEN com a mão de obra, de confecção, e isso possibilitou atender não somente aos agentes da área de segurança, como guarda municipal, polícia civil, polícia militar, mas também outras instituições, como o Instituto do RIM, a UOPECAM e até o TIR de Guerra também nós conseguimos atender. E outro lote também já está sendo preparado e nós vamos estar aí sempre à disposição de setores da sociedade que precisam. Como que surgiu a ideia de vocês também, né? Além do Conselho aí, estar envolvido com a área de segurança, também entrar nessa boa ação? A gente percebe, né? A gente tem que estar atuando dentro da sociedade, a gente tem que perceber as necessidades, né? E esse momento de pandemia exige que os segmentos organizados trabalhem no sentido de atender principalmente os segmentos que mais precisam. União de forças realmente para enfrentar esse vírus aí, né? Realmente, é a união de forças e esse é o momento que a gente tem que pensar em unir, unir todos os esforços, os recursos também e colocar à disposição da sociedade. Principalmente essas pessoas, esses profissionais, essas áreas aí que estão na linha de frente, vamos dizer assim, né? Os agentes, por exemplo, né? Como guarda municipal, polícia militar, estão na linha de frente, estão na rua, enquanto nós estamos em casa, as pessoas estão em casa, esses precisam muito de proteção e o consumo de máscaras é contínuo, né? Então a gente tem que estar sempre atendendo a eles.